E a Rube Calçados com a gente aqui no TV Oferta e tem grandes promoções esta semana. Vamos mostrar pra você tênis, sapatênis, papete casual do 20 ao 27 de 30 por 20 reais. Tem tênis, sapatênis, papete do 28 ao 35 de 35 por 25 reais. Tem bota do 20 ao 34 de 40 por 30 reais. Tem tênis de rodinha de 70 por 40 reais. E os adultos do 35 ao 42 de 70 por 40. Vamos reforçar tênis, sapatênis, papete casual do 20 ao 27 de 30 por 20. Tênis, sapatênis, papete do 28 ao 35 de 35 por 25 reais. Nas compras acima de 250 reais, se parcela tudo em até 3 vezes. Domingos Ura 152 e a Rube Calçados, qualidade que vem de fábrica. Aproveita.